Eu faço com isso, nunca vou fazer isso, nunca vou fazer isso. Hoje o cara canta pisadinha. Hoje em dia nós escrevemos músicas sertanejas, irmão. Hoje em dia eu tenho 10 letras de músicas sertanejas lá que você ouve e fala que é isso, essa é hit, essa é hit. Chora bem, moleque, você ouviu? Isso é um tipo de coisa que limita. É um bagulho de evolução, que limitou nós há muito tempo, entendeu? Foi o que você falou no começo. O que eu falaria? Eu falaria assim, mano, faz todo estilo de música, você é músico. Você não é MC de rap tosco. Você não é só isso que você faz. Tosco eu não quis dizer de tirar de uma... Eu sei, sei. Limitado. Eu sempre fui limitado, irmão, sempre. Eu sempre falei, não faço isso. Hoje em dia eu não falo mais isso, hoje em dia nós fazemos tudo com relação à música. Ô, mano, agora me surge uma curiosidade aqui, porque você comentou, né? Se você não quiser falar sobre, pode soltar na alta aí, que não vai comentar e tal. Você comentou aí que foi preso e tal, mano. Qual é uma lição de vida que você tirou dessa história aí? Ah, irmão, eu já passei muita coisa, meu, mano. Eu tenho 31 anos, tá ligado? Sei. E nesses 31 anos, assim, muito tempo assim eu fiz música. Desde 2010 eu faço música. E nesse tempo eu acreditei e desacreditei inúmeras vezes. Todos os dias. Tá ligado? Para desistir. Tipo assim, ah, é isso, é isso. Agora vai vir em 2010, 2011. Eu falava assim, é isso. Agora eu vou esperar ficar famoso. Nós vai estourar nossas músicas. Nós tá no corte, nós trouxeram o CD agora. Tá louco? Agora já vai vir o hospício do rap, que era o nosso CD. Mesmo, nós vendíamos o CD na rua, eu fazia o CD na rua, vendia, pá. Aí chegou uma hora que nós começamos a desacreditar, fala, não tá vindo, caralho, porra. E agora? E tem aquela conta, e tem não sei o quê. E você já começa a fazer um corre, e você já começa a vender um trem. Aí quando você vê, você tá ganhando um dinheiro, tá ligado, irmão? Tá vivendo bem, saca? E o olho vai crescendo, a cabeça vai... Você vai ficar querendo, irmão. Eu fui nessa há muitos anos, tá ligado? Muitos anos. Antes disso eu já trabalhei muito. E nessa época também eu parei, trabalhei. Trabalhei em açougue de dois anos. Trabalhei em outros negócios, tá ligado? Fazia os cornes, mano. Fazia os cornes, mano. Aí foi quando eu fui preso. O cara invadiu a casa lá, a casa de vidro. Bota feio. Caiu pra dentro e achou várias paradas lá e tal. Aí eu fiquei um ano de tornozeleiro. Graças a Deus eu não fiquei guardado mesmo, tá ligado? Mas tipo assim, tirei uma tornozeleirinha, pá. Que isso daí, se eu falar isso pro Flair, o Flair ri, né? Falou, ó, pra mim. Falou, pra mim. Tirei dez anos, mano. Chegou a tornozeleirinha, ó, ó, pra mim. Fiz nem marca no tornozeleirinho. Ficou nem marcado. Falou, ó, pra mim. Estou indo errado, não. Eu lembro da sequência do Flair. É que nós é zoeiro, irmão. Saca, mano? Eu lembro da sequência do Flair, mano. Mas chegou o momento que eu falei, mano, pra mim mesmo, assim, que eu queria um bagulho diferente pra minha vida. Eu sei que a música, o business em si, ser artista é minha vida, irmão. Eu sou artista, tá ligado? Foi reflexão desse momento, mano. Seja cantando rap, seja cantando funk, seja produzindo, seja inteirando com o público, seja fazendo uma piada, seja fazendo qualquer coisa. Eu sou artista, irmão. E eu foquei nisso, de três anos pra cá, dois anos, e graças a Deus eu estou vivendo disso, irmão. Mano, é isso aí. É isso aí. Ó, e a gente que vive de arte, mano, eu digo a gente, porque desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre mexo só com isso, né? Só com música. A gente que vive de arte, mano, é uma dificuldade fodida, porque a gente vive de sonhos, né? É muito difícil. A gente vive de sonhos aí pra... Não sou quem trampa com arte, mano. É. E a gente vive com os nossos sonhos, né, mano? Isso. E a maioria do globo externo não acredita nos nossos sonhos. É porque a gente tem que lutar pra fazer as pessoas acreditarem no nosso sonho. É demais. Esse é o problema, que a gente vive com os nossos sonhos, e até fazer a galera acreditar, você tem que ter um resultado. Sim, tem um resultado. Você tem que mostrar a cara assim, dar um boom e pá. E pra acabar de completar, a vida já não é 100% as minhas maravilhas, né? Ainda é fácil, aí entra uma pandemia. Tirou o ser do show, tirou o ser do show. Aí, qual que é aquela adaptação? Não, beleza, a galera agora vai voltar a gravar. Gravava pra soltar onda. Vamos produzir, vamos produzir, vamos fazer música.